Eu conheci este curso através do que eu vinha aqui a passar e de repente olhei para o Cocktail Team e eu já tinha visto uma apresentação dela, então vim cá e tive a excelente oportunidade de falar com o diretor da escola no qual me apresentou logo todas as coisas que eu ia aprender ao longo do curso, da forma como eu ia finalizá-la. Até me fez uma pequena demonstração de como eu iria ficar depois, através de um professor que estava cá. Foi excelente. Este curso deu-me um curso de espaço de tempo. Consegui aprender todas as bases do bar, quer seja a nível teórico como prático. Os formadores foram excelentes para mim, pois ao longo das aulas conseguiram-me mostrar o seu profissionalismo através da sua sabedoria e da sua forma de estar. Recomenderia a todas as pessoas que adoravam trabalhar nesta profissão no bar, pois aqui consegue-se aprender todas as bases para começar a trabalhar. Por exemplo, eu consegui arranjar o meu emprego através de um formador meu, o Rui de Almeida. Foi uma pessoa de cinco estrelas. Eu falei com ele depois da aula. Ele disse-me tudo bem, que era só apresentar o meu currículo e depois ele enviou-me dois ou três assítios. Um deles entrou em contato comigo, fui falar com eles, foram cinco estrelas e hoje em dia estou a trabalhar no que gosto.